E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, instrutor de salto duplo, estou aqui em Goituba, na escola Queda Livre e Paraquedismo. Tem uma maluca que resolveu saltar de paraquedas. E aí Rô, você beleza? Diz pra mim o que você vai fazer aqui em Goituba. E aí? Hoje vamos realizar esse sonho então? Vamos encarar esse desafio? São 40 segundos de queda livre, 200 gramas para uma adrenalina total. Vamos que vamos? Quem tá com você aí? Quem que vem juntos vamos saltar? O Thiago tá aí com você aí, beleza? Quem mais? Yadak também, beleza? Galera reunida, vou saltar. Tá olhando, não vai saltar? Tá bom, quero ver. Isso aí, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu! Tá tudo certo, aí foi porque o gol? Foi maravilha! Valeu! Valeu demais! Valeu demais! Parabéns, valeu bem! Pode abaixar o seu óculos aí! Valeu! Gostou? Abreia! Bem, pra dona Lina! Valeu! Sou de bola? Ah, vai ser bom demais! Isso aí, parabéns! Acho que esse o óculos tá montando muito. Vamos para a queda! Uhuu! Que felicidade! Meu Deus! E aí, o que você achou hoje? Valeu! Parabéns! Parabéns, meu novém! Fantástico! Foi voar é melhor que existe! Muita adrenalina? Muita! E aqui a da Livi, o que você achou? Dá muito medo, mas é muito emocionante! Vale a pena? Recomenda? Quero fazer de novo Então você tá em casa, tira a bunda do sofá, vem saltar com a gente Isso mesmo, vem, vem, vem que é maravilhoso Isso aí